O concurso foi, nós publicamos na última sexta-feira o resultado parcial do concurso. No dia 27 será divulgado o resultado final do concurso. Em seguida será homologado e depois vamos designar a audiência pública para que os aprovados escolham as suas serventias. Em seguida será a nomeação. Qual o dia da nomeação? A nomeação não, a primeira audiência pública demora 30 dias, é um prazo razoável. Logo em seguida, depois que passar o dia da audiência pública, lá para o mês de agosto, talvez no final de agosto estaremos nomeados os candidatos aprovados.